Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Menon. Hoje trazendo aí pra vocês como configura aquele controle que aparece durante a gameplay. Testei esses dias, funcionou certinho, né? Hoje nós vamos botar ele pro Xbox. E lembrando que isso também vale pro Xbox e pro PC, tá? Pro PC é só conectar ali, vai ser uma parte bem fácil, pro Xbox que é um pouquinho chatinho. O que nós vamos precisar então? Precisar de um controle, tá? Eu vou pegar um do meu Xbox mesmo, tá? Um do meu Xbox, e vamos precisar de um cabinho USB aqui no caso, né? Se eu tiver alguma outra questão aí de algum outro controle aí, também funciona, tá galera? Eu só tô pegando aqui do meu Xbox, porque eu já tenho no Xbox e o cabinho USB que ele reconhece já no plugar, tá? Vou plugar aqui e nós vamos passar lá pra tela do Windows, beleza? Então, pluguei, eu vou pular aqui e bora lá. Então vamos lá galera. Conectei o controle, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos entrar no browser aqui. Deixa eu abrir o browser aqui. Abriu o browser. E vamos aqui no... Nesse site aqui, ó. Gamepad Viewer, tá? Você vai conectar o controle e vai apertar qualquer botão, tá? Apertou qualquer botão, ele reconheceu. Agora nós vamos aqui e vamos escolher o controle, tá? Então, aqui, tu vai dizer que é o Player 1 e vai dizer qual que é o controle. Se tu quer o PS4, tanto faz aqui, qual é que é, tá? Então, eu vou pegar do Xbox e posso pegar aqui, ó. Tem branco, tem preto, né? A cor que você quer. Até o branco tá bonitinho, até, ó. Tá? E vamos... Selecionamos aqui, beleza? E vamos aqui, ó. Nessa opçãozinha aqui. E gerar URL. Beleza? Então tá aqui a URL gerada. Vamos copiar aqui ela. Cliquei aí em cima, já copia. Ok. Feito isso, vou fechar aqui. E posso fechar aqui também. Vamos aqui, então. Eu tô gravando aqui, então, no caso. Tá dando um monte de janelinhas aí, né? Eu vou ficar aqui mesmo. Então, pra conseguir ver aqui. Então, galera. O que eu vou fazer aqui? Vamos deixar maior. Eu vou clicar aqui em adicionar. E vou colocar aqui... Navegador, tá? Bota ali o navegador. Vou adicionar o navegador. E aqui eu vou colar a URL, tá? Eu posso deixar maior ou menor aqui. E tá pra deixar assim também. Eu vou deixar assim também. Tá? Beleza. Tá desconectado ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu dar um toquezinho no controle, ele já vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Então, já tá aí a função, né? De mexendo aqui, né? No caso, no controle. Então, se você for jogar algum jogo no PC, ele já tá funcionando, tá, galera? Não precisa fazer mais nada, tá? Então, é só daí adicionar a imagem do PC, né? E assim por diante, tá? Então, não precisa mais nenhum esquema ali. Tu só coloca a imagem do PC de fundo e deixa esse navegador na frente, né? A imagem do jogo ali. Vai adicionar... Coloca a tela de jogo aqui, né? E adiciona o jogo e deixa esse aqui em cima pra ficar aparecendo, tá? Mas se você quer... Pelo Xbox, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui no iniciar. Primeiro. E você vai nesse cara aqui, ó. Xbox Controller. Deve estar aqui embaixo. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Xbox Controller. Esse cara aqui, tá? Vai clicar aqui nele. Ele vai abrir agora. E você vai fazer uma streamer lá pro Xbox, certo? Tem que estar conectado ao controle. Só lembrando, tá, galera? Clica aqui no conexão. E fazer streamer. Tá? Vai lá. Conectou agora. Tá? Lembrando que o meu Xbox tem que estar ligado lá. Eu tava jogando Apex lá. Então eu já tô controlando pelo PC, tá? Ó, galera. Deixa eu apertar aqui. Vou controlar pelo PC. Né? E tá aqui. Deixa eu só clicar aqui na tela. E vamos diminuir aqui. Diminuir aqui, tá? Então tá aqui, ó, galera. Deixa eu... Tá pra cá. Tá aqui, ó. Tô controlando, ó. Tá vendo que tá mexendo lá, né? Vocês podem pegar essa imagem aqui e colocar aqui. Adicionar aqui também, né? Dá pra vir aqui em... Ah... Captur do jogo. Tá? Dá um ok. Ah... Janela específica. E... Deixa eu achar aqui. Xbox Contour, tá? Tá aqui, ó. Eu boto maior aqui a tela. Se vocês deixarem... Aumentar ela inteira aqui, né? Botar ela inteira aqui. Ela vai ficar em tela inteira, né? Então... Ah... Recomendo fazer isso aqui se tem dois monitor, né? Daí tu bota uma pra jogar e outra pra capturar o jogo aqui, né, galera? Se vocês entenderam. Então... É... Normalmente o pessoal faz em dois monitor. Tipo, eu tenho mais um aqui. Eu boto o meu do lado aqui, ó. Deixa em tela inteira aqui, ó. Tá vendo? Ó... Eu tenho dois monitores. E daí eu posso aumentar aqui. Né? Posso vir aqui em transformar... Ajustar a tela, ó. Ele fica bonitinho na tela. Vou ajustar lá, ó. O meu outro monitor do ladinho aqui. Vou deixar ele maior aqui. Deixa aqui. E ajustar a tela aqui. Eu acho que ele tem um probleminha, ó. Ele fica bonitinho, tá? Então eu tô controlando agora por lá, né? E pra aparecer o joguinho... O joguinho controle. Aqui, ó. Aqui o controle. Então, aqui eu tô controlando o Xbox, né, diretamente. Ah, ó. Tá vendo que eu não tô mais controlando? O que que acontece? Eu tenho que tá com ele clicado lá no... No íconezinho. Posso vir aqui embaixo e clicar aqui no... No íconezinho aqui do... Do... Da tela. Agora ele já tá controlando de novo, ó. Tá vendo? Então, posso fazer tudo por aqui. Ah... Funciona? Funciona, galera. Só eu tive uns pequenos probleminhas aí do... Na questão de... De ficar um pouco lenta essa conexão, tá? Funcionou de boa? Funcionou. Às vezes, enquanto dava um outro bugzinho. Que eu não ficava de boas na jogatina, né? Então... Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o grupo. Porque eu tava em grupo também com o pessoal. Então... Pode ter alguma coisa relacionada a isso aqui. Mas tá aí, ó. Tá funcionando, né? Tá bonitinho aí. Então... Tá aí a dica pra vocês. Facilzinho de instalar, né? O link tá aí na descrição. E... Bom proveito aí, galera. Falou. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.